071, porra, música de bandido, TH Gosa, Gabriel Meira, Matheus Castro Quem é esses caras passando na sua frente? Olha pro cordão o tamanho do pingente Olha esses caras passando na sua frente Olha pro cordão o tamanho do pingente Senta pro coroa, pro soldado e pro gerente Senta pro coroa, pro soldado e pro gerente Senta pro coroa, pro soldado e pro gerente Senta pro soldado e pro gerente P.P.K. no pente 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 Tchau, tchau.